Fala galera, acompanha o canal Máscara do BR, estamos aqui com o Hogwart Lex e hoje nós estamos montados no bichão Olha o bichão aí, rapaz, olha o tamanho E faz um tempinho já que o Hogwart Lex já lançou, mais ou menos aí uns 11, 12 dias E que tá fazendo um grande sucesso, muitas vendas, quebrando recordes de jogo de single player Muitos elogios, mas não tivemos a opção de domar dragões, né? De montarem dragões e etc Então, como que a gente resolve certas coisas que não tem no jogo, né? Através de mods, e aqui a gente tem um mod que permite que a gente capture dragões e voe com os dragões Olha que beleza, olha que maravilha Mas lógico, ele não tem a funcionalidade de soltar fogo nem nada Porque existem também os poréns, né? Do mesmo jeito que tem os prós, tem os contras E os contras é que ele substitui o hipogrifo Então todos os hipogrifos do mapa serão substituídos pelo dragão Muita gente lá na comunidade do mod já pediu pra substituir pelos Trestalhos Trestalhos, eu acho o nome Nunca acerta o nome desse bicho, mano Porque quase ninguém usa esse bicho E aí pediram pra trocar por ele Ele também voa, né? E vamos ver se no futuro eles vão trocar então Aí a questão dos dragões pelos Trestalhos Trestalhos, eu vou chamar de Trestalhos, mas Trestalhos, eu não sei Desculpa aí Bom, eu vou colocar aqui no modo janela pra me mostrar pra vocês o mod lá no Nexus Mod, né? Isso, tô aqui no Nexus E o que a gente encontra aqui é o seguinte Eu tô na quinta aba dos últimos sete dias, né? Então você vai colocar aqui sete dias de todos os mods E na quinta aba tem esse mod aqui, ó Dragon Ogre Freak Então é esse mod que você vai instalar Pra colocar os dragões Aqui tem outros dragões de outras cores Só que não tem como você ter todas as cores Você vai ter que escolher um, né? Então eu vou até mostrar algumas fotos pra vocês, ó Um Ethereum, que é tipo um dragão mais especial, né? Um dragão verde aí, ó Parece uma lagartixa Ungaril, War Tyron Sei lá como é que fala isso E tem esse aqui que a gente tá, né? Eu coloquei esse aqui mesmo, né? Então não tem segredo pra instalar isso aqui Você vai vir pra baixar Você vai aqui, ó Em Files Você vai aqui em Manual Download, né? Aí você pode escolher, né? Aquele Ethereum, o verde, o outro lá Você escolhe o tipo de dragão Ou esse que eu tô usando, né? Que é esse daqui, ó Dragon Ogre Freak Foi esse que eu peguei Você vai baixar o arquivo Aí você vai lá na pasta do HogarthLex Onde tá instalado O meu tá instalado aqui, ó Na unidade é Você vai vir aqui em HogarthLex Você vai vir em Phoenix Você vai vir em... Ih, rapaz Esqueci Content, eu acho Não Binares Win64 Isso Tá até aqui, ó Aí você vai extrair o arquivo Ó Você clica aqui duas vezes, né? Phoenix Ele vai substituir tudo Porque ele fica dentro da pasta Mods, né? Então, na realidade Ele nem tá aqui, ó Quer ver, ó Ele tá em Content E Parks E a pasta Mods Dentro do Parks Então vamos voltar aqui Mais uma, né? É que não tem Parks aqui, né? Estranho Bom, você joga aqui Pra substituir o Phoenix Ele vai substituir Né? Aqui, Parks Ó Mods Aí, ele tá aqui, ó Dragon Ogre Freak Foi todos esses arquivos aqui Achei Então é isso Você só substitui Você joga aquela A pasta Phoenix Do Winrar Pra substituir Essa pasta Phoenix Ele só vai adicionar Os arquivos do mod Lá na pastinha certinho Não tem segredo Fez isso Não precisa fazer mais nada É só abrir o jogo E aí você vai vir aqui Ele já vai tá É Ter substituído Todos os Hipogrifos Pelos Dragões Os dragões estão Bem modelados Bonitos Eu acho que é o mesmo Dragão do jogo Ele deve ter pegado lá E feito Sei lá o que ele fez Eu sei que é o mesmo Que aparece lá Nas missões Que nós temos Então assim Bem interessante Lógico que eu preferia Ter o hipogrifo E trocar lá Pelo outro lá O treçalho Eu acho Beleza Então aqui Mais uma dica de mod Pra vocês Robert Legs Esse aqui É bem legal Aí pra quem gosta De dragões Deveria ter Essa opção No jogo Sei lá Você cuidar dos dragões Já que você se envolve Em determinado momento Com os dragões Lá Na missão Então poderia ter Essa opção A gente pega Fênix Pega o unicórnio Pega o Como que é o nome Do outro lá Ah mano Esqueci o nome Do outro Arpeu Eu acho o nome Arpeu Bem cabuloso Também o Arpeu E só não pegou O dragão Faltou só o dragão Mesmo E o jogo Não te deu Essa possibilidade Mas graças a Deus A gente tem Comunidade de mods Espero que tenham gostado Um grande abraço Deixa seu like Deixa seu comentário E até a próxima E até a próxima